Cabelos costumam ser os campeões quando o assunto é mudança. E realmente eles transformam por completo o nosso visual. Mas brincar com as cores é mesmo uma tarefa para especialistas. E antes de usar a sua criatividade na elaboração de diferentes visuais, o profissional de salão deve aprender não só os segredos da harmonia das cores, como tudo sobre os efeitos da luz no processo da tintura dos fios. A colorimetria nada mais é que a coloração do cabelo. Geralmente as pessoas acham que fazer uma coloração é simples. Não é só misturar o ingrediente e aplicar no cabelo. Não é. Tem toda uma técnica. Um bom colorista sabe qual é o tom que se deve usar no cabelo da cliente. Porque nem sempre aquele que a cliente escolheu na tabela, ou que ela viu na tabela, é exatamente o tom que está no cabelo dela. Uma coloração é sempre resultante de mistura de no mínimo duas nuances. A original dos cabelos e uma nova tonalidade que será aplicada nos fios. Portanto, para quem deseja aventurar-se com os pincéis e dar asas à imaginação, transformando looks de uma hora para outra, entender os princípios da colorimetria é mesmo fundamental. Então, qual é a técnica? Qual é o risco que ela vai correr? Manchar o cabelo dela, como eu já falei, porque eles não têm conhecimento, são leigos no assunto. Então, geralmente, eles veem um cabelo vermelho, eles olham em uma caixinha, e eles acham que aquele tom que ele escolheu vai exatamente ser aquilo. Não, ela vai correr o risco de manchar o cabelo dela, ou deixar o produto passar mais de um tempo, causar uma alergia no cabelo dela. Não é à toa que, antes de indicar uma coloração, o profissional deve conversar com a cliente para entender os seus desejos e as suas expectativas. Geralmente, em inverno, elas usam mais tons quentes, né? Que sejam tons para o vermelho, um loiro mais para o amarelado, né? E o verão não, já são tonalidades mais suaves. Para quem quer arriscar colorir os cabelos em casa, Elisabeth dá algumas dicas. Antes de começar a coloração, a gente tem que proteger em volta do rosto da cliente. Dá para evitar de manchas ou algum tipo de alergia. A gente está começando sempre a tintura, a gente começa sempre em sentido dourado, né? Divide os cabelos. Aqui no caso, nós vamos trabalhar só a raiz do cabelo dela. Eu amo 놀Эtse, que temos que irá. E depois de ele ter ofado, eu vou o neste que está no seu coração. Oh, 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 oh. Eu vou ele, mostrar o que eu tenho. Oh, 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 oh. Eu vou ele, mostrar o que eu tenho. Eu quero ele, eu posso dizer o que eu tenho. Tira toda a tintura, entendeu? Aqui se tiver uma mancha, é muito importante isso. Em casa às vezes não faz, né? Então o que eu tô fazendo, ó? Então ela tá lavando e ela tá aproveitando com a própria tinta pra dar uma matização no cabelo dela, dar um brilho no cabelo dela, tá? Mas é claro que nas mãos de um profissional, as chances do resultado esperado são maiores. Entretanto, o que vale mesmo é se sentir bem. E se para isso você quiser mudar a cor do cabelo, abuse das opções e encontre a que mais combine com você.